Olá, sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Quero, primeiramente, na nossa aula, falar sobre as atividades que até agora foram feitas, beleza? Todo mundo tem feito, gostei muito da atividade avaliativa, certo? Então, vocês podem checar o e-mail de vocês, mais uma vez, como eu falei na aula passada, certo? Então, está tudo ok, beleza? Então, para a gente dar continuidade ao nosso material, na aula passada eu havia deixado para casa uma proposta de produção, certo? Dentro daquilo que nós havíamos estudado. Então, a nossa proposta de produção, como eu também expliquei na aula, né? Lá no Google Meet, foi sobre um poema, do qual vocês iriam fazer um poema de quatro estrofes. Cada estrofe tem contendo quatro versos. Espero que vocês tenham conseguido elaborar esse texto, ok? E só mais um detalhe, ó, as atividades feitas, certo? Da apostila ficam na apostila ou ficam no caderno de vocês. A única que foi preciso mandar por e-mail foi atividade avaliativa. Então, a partir de então, vocês podem deixar a atividade de vocês no caderno ou no livro e não precisa enviar. Só vai enviar por e-mail quando for atividade avaliativa, beleza? Então, por enquanto, não precisa enviar nada por e-mail, ok? Então, vamos seguir a nossa apostila, certo? Para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Sexto ano, na nossa aula de hoje, ok? Nós vamos estudar um conteúdozinho novo. Então, na unidade 4, capítulo 3, nós vamos ter lei e projeto de lei, certo? É um gênero textual que ele está em nosso meio. Por quê? Porque a lei é o que vai regir muita coisa na nossa sociedade, certo? Para poder ter uma organização melhor das coisas. A gente precisa de ter um regimento, a gente precisa de uma regra. Então, a lei, ela vai surgir dentro da sociedade, dentro dessa necessidade de uma organização. Porque nós precisamos seguir regras. Então, o que nós iremos estudar hoje, esse gênero textual, que é do campo jurídico, certo? Que ele tem como caráter, justamente, a imposição e enumeração de regras. Então, se existe uma lei, a gente tem que seguir esta lei. Por exemplo, nesse nosso período de pandemia, a gente está seguindo bastante regras. E muitas delas estão virando lei. Por exemplo, hoje, no estado do Ceará, todo mundo é obrigado a utilizar máscara devido a esse período da pandemia. Certo? Então, é algo que anteriormente não existia uma lei dizendo que era obrigatório. Mas, devido à situação, nesse uso da máscara, se transformou o quê? Em uma lei. Precisa, realmente, todo mundo utilizar a máscara. Então, precisa, realmente, quando chega no patamar de uma lei, é porque, realmente, é algo bastante importante. Então, a gente chega ao extremo da necessidade. Beleza? Mas, vamos ver aqui as características do nosso gênero textual. Os textos de lei, em primeiro lugar, é um gênero próprio do domínio jurídico, como havia falado. Ou seja, é voltado mais para esse lado do direito. Mas, em todo regimento, seja ele no poder legislativo, executivo ou judiciário, nós utilizamos a lei. Caracteriza-se pela forma peculiar. É o único gênero textual que contém, no caso, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. Para expor a mensagem contida no texto legal. Então, gente, essa partezinha aqui que eu acabei de falar, é justamente a composição de uma lei. A lei, ela possui os artigos, os parágrafos, os incisos, as alíneas e os itens. Então, a gente vai estudar mais lá na frente a composição de uma lei. Na nossa cultura, são produzidas sempre a modalidade escrita da língua. Ou seja, a lei, ela precisa estar de forma clara dentro da língua. No caso, a língua portuguesa e outra coisa. Ela precisa estar escrita e ela precisa estar homologada no setor jurídico. E, realmente, depois disso, depois que é sancionado, aí que determinada regra virou lei, então vai sair em diário oficial e para todo o regimento, seja ele município, estado ou o país, essa lei deve ser utilizada, ok? Seus emissores, ou seja, seus produtores, são legisladores das várias esferas. Municipal, estadual e federal, como eu acabei de falar. Se for na esfera municipal, o prefeito, juntamente com os vereadores, que vão regir uma lei ou algo vai ter que servir a lei dentro do município. Estadual, nós vamos ter aí o nosso governador e os deputados estaduais. E, no órgão federal, a gente já vai ter o cargo máximo do presidente, a Câmara de Deputados Federais e os senadores, para algo virar realmente lei em todo o país. Então, dependendo do segmento, cada esfera, como é colocada aí, os legisladores é que vão criar essas leis e fazer com que elas sejam colocadas em vigor. Bom, isso tem que respeitar também a questão da ordem dos cidadãos. Então, vamos lá. Seus receptores, no caso, os leitores são cidadãos, no caso, nós, que precisamos ler esta lei para poder colocar em prática. O conteúdo da mensagem é bastante diversificado. Como a gente viu lá na frente, ele tem várias partes, então, é diversificada a questão da lei, não pode ter nenhuma brecha. Aí, quando a gente fala brecha, é um erro ou alguma coisa que pode ser utilizado contra aquilo que está sendo colocado, certo? Versando sobre todos os aspectos da vida em sociedade, além de ser impositivo. Por que que ela é impositiva? Depois que algo vira uma lei, ela realmente é imposta. Ou seja, nós precisamos cumprir, ok? Então, vamos ver aqui a estrutura da lei, né? Então, vamos ver todas aquelas partezinhas que eu acabei de mostrar a vocês. Então, qual a estrutura de uma lei ou de um projeto de lei? A lei, ela vai consentir com os artigos, né? Que compõem os textos de lei, são usados como numerais ordinais até o número nove, certo? Gente, para quem não lembra, os números ordinais são os números que nos dão ordem, certo? Qual é a ordem? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, certo? E assim até chegar ao nono. Então, uma lei, ela pode ir até o número nove. Ou seja, até o nono, até o artigo nono. Então, assim a gente tem, né? Arte, ponto, primeiro, né? O artigo primeiro, artigo segundo, artigo nono, né? E do décimo em diante, você emprega esses cardinais. Por exemplo, o artigo dez, artigo onze e assim por diante. Então, até o nove, a gente vai utilizar os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao nono. Depois, a gente vai utilizar os cardinais. Artigo dez, artigo onze, artigo doze. Beleza? É assim que se lê quando a gente pega uma lei, os artigos. Os artigos podem ser seguidos de parágrafos que especificam ou esclarecem o conteúdo dos artigos, né? Então, a gente vai, cada parte, né? Seguido dos parágrafos, é que vai esclarecer o que é a lei. Se for apenas um parágrafo, escreve-se parágrafo único, né? Então, quando a lei, ela não vai ter todas as outras partes, né? Ela fica realmente, somente num parágrafo. Então, a gente chama de parágrafo único. No caso de vários parágrafos, será utilizado, né? Esse símbolo que está aqui ao lado, certo? Este símbolo aqui, que dá a indicação de outras sequências aí dos parágrafos, certo? Seguido do número ordinal, no caso até o 9, do 10 em diante dos cardinais, certo? Então, quando a gente... Eu vou já mostrar a vocês um exemplo, certo? Então, para ficar mais fácil. Depois, a gente vai ter os incisos, que complementam os artigos dos parágrafos depois dos dois pontos. E eles são representados pelos algarismos romanos. Primeiro, segundo, terceiro e assim em diante. As alíneas são empregadas depois dos incisos, em continuação da matéria, e são representadas pelas letras minúsculas alfabéticas. A, B e C. Então, gente, se você vê o número romano, você já sabe que é o inciso. Se você vê as letras alfabéticas, né? Aí, no caso, minúsculas do nosso alfabeto, A, B e C, a gente já sabe que são as linhas. E os itens são usados depois dos parágrafos, representados pelo algarismo arábico, no caso. Um, dois, três, em seguida, certo? Então, vamos aqui. No caso, o que nos rege é justamente a Constituição, né? Da República Federativa do Brasil de 1988, que é a última que nós temos aí em nosso vigor, certo? Então, é com base nela, é com base neste material, certo? No caso, hoje, a gente já pode encontrar nas livrarias um livro, somente com a Constituição de 1988, que é a que nos rege até então. Então, é nessa Constituição Federativa do Brasil, nessa Constituição Federal de 1988, que a gente tem todas as leis, certo? Que devem ser seguidas dentro do nosso país. Então, este é o documento, né? Que nós temos em vigor, no caso, se a gente for olhar aqui a questão do Brasil. Então, nós seguimos tudo o que está dentro da Constituição. Até mesmo os prefeitos, os governadores, os vereadores, os deputados, todo mundo usa essa Constituição para poder ver como as coisas vão funcionar. Até mesmo nesse nosso momento de pandemia, tem muita coisa que está sendo verificada dentro da Constituição para ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito dentro do país, devido à situação que nós estamos, né? Então, muita coisa foi já liberada devido à nossa situação por causa da questão da pandemia, certo? Então, algumas regras, ou algumas leis, melhor dizendo, ou projetos de lei, né? Quando você vai elaborar uma lei, no caso, a gente chama projeto de lei, nós temos que ter cuidado, né? Porque vai ser uma esfera, no caso aqui, a Constituição Federal do Brasil de 1988, é uma esfera do Brasil inteiro. Então, quando você vai montar um projeto de lei, né? Montar uma lei, esse projeto de lei, ele deve ter, com base nas regras que sejam realmente possíveis de ser colocadas em prática no país, certo? Então, devido a cada situação, realmente, quando vira lei, deve ser cumprido, e para essa lei realmente surgir, não deve ter erros, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês, o que a Constituição da Federativa, né? do Brasil, nós temos de exemplificar o que a gente estudou anteriormente, certo? Como é que se constitui aí uma lei. Então, se vocês verem aqui, ó, Constituição República Federativa do Brasil, né? É publicado no Diário Oficial da União, como eu disse a vocês, precisa estar, né, publicado no Diário Oficial para realmente virar uma lei, ok? Então, aqui, dos princípios fundamentais, artigo 1º, né? O artigo 1º aqui, o que é que está dizendo? A República Federativa do Brasil, formada pela União, em dissoluvo dos estados, municípios e distrito federal, que é a composição que a gente tem do nosso país, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Vamos lá, olha aqui, ó, gente, o que tem em algarismo romano, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem algarismo romano, deixa eu só voltar aqui. Quando a gente tem algarismo romano, a gente tem o quê? Os incisos, né? Então, vamos lá. O que é que os incisos desse artigo 1º está dizendo? Primeiro, o que é que a gente tem de fundamento? A soberania. 2º, a cidadania. 3º, a dignidade da pessoa humana. 4º, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5º, o pluralismo político. Então, isso aqui é basicamente o que rege nossa união hoje. Aí, logo abaixo, olha aí, a gente tem um parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Certo? Então, o parágrafo único está dizendo o quê? Que o poder emana do povo, que escolhe os seus representantes, né? Em termos dessa Constituição. Ou seja, em termos de todo o... A Constituição de 1988. O artigo 2, né? São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, são os três poderes que tem no nosso Brasil. E o artigo 3º vem dizer outros fundamentos, né? Constituir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o quarto, promover o bem de todos, né? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Ou seja, a gente está mostrando aqui como é que se constitui o nosso poder aqui no Brasil. Certo? Então, gente, aqui é um exemplo para vocês verem essas partes que nós estudamos da lei. Ok? No nosso material, vocês vão encontrar um outro modelo, né? Que vai também se reconstituir aqui na Câmara Municipal de uma cidade. Tem um projeto de resolução do qual vocês vão ler, certo? E vão fazer a atividade que vai ficar aí de interpretação desse texto. Beleza? Então, aqui, a nossa aula de hoje, né? Ela vai ter como base a lei e o projeto de lei. Nós vimos como se constitui, ok? Nós vimos como se constitui o projeto de lei. E, no caso, como a gente realmente tem a execução de uma lei. Mostrei a vocês, né? Como se constitui a nossa constituição aqui do Brasil. Então, esse aqui é o modelo básico de uma lei em vigor em nosso país, certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre isso aí. E até a nossa próxima aula.